Música O ser humano reconhece a convivência entre as espécies. Por isso mesmo, em 1978, em Bruxelas, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, pela Unesco. O documento tem 14 artigos, mas o primeiro tópico já resume os demais. Todos os animais nascem iguais e têm direito à existência. Ficou no passado a ideia de que apenas cães e gatos são bichos de estimação, que convivem de pertinho com o ser humano. Cada vez mais espécies silvestres e exóticas ganham a simpatia das famílias. Que tal esse casal de ferretes correndo de um lado para o outro na sua casa, hein? Não só do cachorro e do gato, que a gente está acostumado a ver na maior parte, mas aves também, os répteis, os outros mamíferos, as pessoas têm descoberto como sendo um excelente pet. Animal de companhia que faz festa quando o dono chega em casa, quer estar o tempo inteiro junto, querendo carinho e tudo mais. E isso as pessoas criam realmente essa dependência emocional. São as calopsitas, os papagaios, os periquitos, as araras, os passarinhos, né? Aí vão ter vários sabiás, canários, tudo. Dos mamíferos, coelho, porquinho da Índia, rato, hamster, ferrete também, tem bastante gente que cria. Dos répteis, a maioria são os quelônios, então os jabutis, os tigre d'água, os cágados. Serpentes, tem muitas pessoas que criam serpentes e lagartos, mas ainda são menos comparados a esses outros animais. O animal silvestre é aquele natural da fauna do Brasil, mas tem, além do doméstico, o chamado exótico. Animal exótico, a gente considera um animal que venha de fora do nosso país. Animais como a Edviges, por exemplo, que é um exemplar de coruja de igreja. Ela deve ter a criação autorizada pelo IBAMA. A anilha na pata tem as informações sobre o bicho. A Instrução Normativa Nº 7 do IBAMA, de abril de 2015, institui as categorias de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro e define autorizações para as categorias estabelecidas. Existe legislação para animais que precisam de licença para a vida em cativeiro, por criadores cadastrados. Napoleão, o porquinho da Índia, pode ser criado sem necessidade de autorização. Ele foi levado para uma consulta com o veterinário. É que ele está com a saúde meio debilitada. O Napoleão, ele tem uma raça, uma subespécie, digamos assim, que faz com que esse pelo fique bagunçado dessa maneira. E o Napoleão, ele está passando por um problema de sarna, que é comum nesses indivíduos. Lembrando que essa sarna, ela não é capaz de acometer o ser humano. É uma sarna específica deles. É, Napoleão, a injeção dói, mas é necessário. Vale lembrar que a ausência de cuidados com os animais é tida pela lei brasileira como maus-tratos. O artigo 225 da Constituição Federal, inciso 7º, prevê proteção contra a extinção de espécies e contra a crueldade. Já o Decreto-Lei 24.645, de 1934, descreve práticas tidas como maus-tratos. A crueldade é uma delas, a manutenção dos animais em lugares sujos, sem higiene, o abandono e o transporte de forma inadequada. São apenas algumas das práticas descritas. E se cada vez mais as pessoas escolhem animais silvestres e exóticos, como bichos de estimação, cresce por demanda o número de médicos veterinários que se especializam em atender essas espécies. É o caso da Juliana Pigosse Neves. O mercado pet de animal silvestre está muito forte. A gente tem inúmeros criadores, tanto conservacionistas quanto comerciais, que seria o nosso foco, que são animais que as pessoas compram para manter em casa e tudo. E dessas espécies, todas que são silvestres, o Ibama realmente exige uma legalização, uma documentação específica. Agora, aqueles exóticos, tem vários exóticos que são criados aqui no nosso país que não necessitam de autorização. Então, vai variar muito de espécie para espécie. Mas todos os silvestres, eles necessitam de autorização. É só a pontinha que a gente tira, porque realmente, se cortar muito, machuca. O pessoal traz aqui o papagaio também para fazer isso. Além do atendimento na saúde dos bichinhos, como o tchuco, essa calopsita de 13 anos, Juliana expandiu o negócio de olho em outras necessidades diárias, arrumou um espaço no consultório e abriu um pet shop silvestre. Nós temos desde parte de alimentação, rações especiais, rações que é até difícil de encontrar na maioria das lojas, dos estabelecimentos que geralmente vendem produtos para cão e para gato. Nós temos inúmeros acessórios também, coisas até importadas, que a gente conseguiu alguns fornecedores que trazem até de fora, porque nessa parte de ração, a gente já tem várias empresas muito boas aqui no nosso país e outras em crescimento também, que estão produzindo produtos muito bacanas, mas parte ainda de acessório, a gente ainda anda muito atrás dos outros países. Então, tem muita coisa que a gente ainda traz de fora. Mas, além disso, tem petiscos também, brinquedinhos, né? No próximo bloco, seu negócio de produtos para animais não anda bem? O Ari, consultor do Sebrae, vai explicar o que você deve fazer para abocanhar a sua fatia do mercado de pet shop. O Repórter Justiça volta já! O bom e o melhor para o seu bichinho de estimação. A tendência é essa. Entre avanços e tropeços, o mercado que oferece produtos e serviços para animais tende a crescer muito. Quem diz isso é um especialista no assunto. Nós tivemos em 2014 15,3 bilhões a nível de Brasil, em termos de faturamento Brasil, e com a perspectiva de 20 bilhões para 2020. E o valor agregado dos produtos pode ser bem alto, como nesta loja de animais que a gente visitou em uma área nobre de Brasília. Tem roupas e até joias para os bichinhos. E muitas vezes não é um público exatamente de alta renda. Não necessariamente é um público que vai ser rico. Quando a gente lida com o mercado de luxo, a gente lida muito com sonhos, né? A pessoa quer realizar um sonho, ela quer se sentir mais do que ser rica, ela quer se sentir rica. Algumas atividades, principalmente do segmento de vestuário e acessórios, estão se especializando, pequenas fábricas, microempresários, estão se especializando em fabricar roupas para cachorros, roupas para gatos, acessórios para pet, para cachorros, para gatos, e as nossas pequenas indústrias aqui de cosméticos, também se especializando em produtos, como shampoo, voltado para o segmento de pet. Prova de que clientela existe mesmo para o segmento. E por mais que ela reduza o consumo em época de pouco dinheiro, e isso ocorreu, a clientela não deixa de consumir. Para manter o negócio seduzindo o cliente, é preciso inovar e renovar o que é ofertado. Que tal oferecer uma creche para os animaizinhos? A advogada Karina Gadelha não pensou duas vezes e matriculou a Shih Tzu Flor. Olha como ela chega correndo, entusiasmada. A creche foi o que faltava para o bem-estar da cachorrinha. Para ela não ficar tanto tempo sozinha em casa, porque como eu passo o dia inteiro fora, aí acaba... Eu fico com dó. Os bichinhos têm uma hora de almoço animada. E também interagem na salinha de recriação. Ah, tem até uma agendinha para que o dono saiba o que aconteceu durante a estadia na creche. A gente conta como é que foi o dia. Se socializou, se não socializou, como foram as fezes, se vomitou, se está tomando remédio, a gente conta o horário que tomou. Se um dia está mais abatido, a gente conta. A gente conta como foi o dia todinho. O Ari, que é gerente de atendimento de comércio coletivo do SEBRAE do Distrito Federal, diz que é preciso atender a esse tipo de necessidade. Enxergar essas oportunidades, como por exemplo, um atendimento personalizado, porta a porta mesmo. Alguns pet shops já estão praticando. Estão agendando visitas aos clientes cadastrados. Existe um cadastro de fidelização desses clientes, trabalhando a fidelização de cada cliente desse e faz uma visita. Olha, você esteve com o seu cão, com o seu gato no mestal. Estão fazendo uma visita, e essa visita é gratuita. Vai o especialista, ou vai o proprietário, ou vai aquela pessoa que fez o banho e a tosa, e faz uma avaliação da necessidade do cão se ter um outro tipo de tratamento personalizado. Então, o dia do aniversário do cão tem todo um tratamento especial, tem um desconto. Olha, o seu cão hoje faz aniversário, está fazendo dois anos, três, quatro anos. Tem um desconto, tá? E alguns estão visitando. Acho que quando chamamos de atendimento, porta a porta. Um estudo recente do SEBRAE resultou em um modelo de diagnóstico para melhorar o negócio de pet shop. Esse diagnóstico pode ser feito pelo próprio dono do negócio. É só responder algumas perguntas que estão no questionário e, a partir da pontuação, verificar o que precisa ser melhorado. Nós desenvolvemos, construímos um diagnóstico, um diagnóstico online, que está na página do SEBRAE, www.df.sebrae.com.br, que é o nosso site, o nosso portal. Ele pode fazer, entrar e encaminhar esse diagnóstico, ler as características, como é que está a sua loja, como é que está o seu estoque, como é que está a avaliar o seu atendimento, quais são as estratégias de mercado que ele definiu para 2016. Isso tudo vai dar um direcionamento para ele quais são as mudanças que ele tem que fazer no negócio. A gente percebe que, nos últimos anos, a gente percebia as lojas muito cheias. Não tinha como você caminhar na loja. Você esbarrava com a ração, esbarrava com o produto de tulhado. E agora, as pessoas estão revendo isso aí. Como diminuiu em torno de 60%, 50%, o volume de compras nesse segmento, um ajuste de renda familiar, os pés estão começando a olhar e falar assim, opa, eu tenho que ter produtos aqui, diversificados, que atendem a minha necessidade do meu cliente, que chame a atenção dele. Então, eu não posso ter uma coisa entulhada. A Alexandre Matula, vamos mostrar agora os protetores de animais. Olha só o carinho dos bichinhos com a Roberta. A empresária sempre se dedicou a proteger os cães e gatos menos favorecidos. Eu via, eu ficava com peninha dele na rua. Geralmente, eu já chegava em casa com o bichinho. Pai, olha o que eu achei na rua. Aí, como a família inteira sempre gostou também, eles sempre me apoiaram. Mas defender animais não é uma tarefa muito fácil. Poucas pessoas têm coragem de denunciar. Por isso, Roberta usa as redes sociais para combater esse tipo de violência. Na página, revela casos de abandono e animais salvos. Foi o que aconteceu com o Luke, aqui no Distrito Federal. Internautas publicaram um vídeo em que o cachorro aparece sendo agredido pelo dono. As imagens chocaram e tiveram uma grande repercussão na internet. Ele foi resgatado. Ele estava no núcleo bandeirante, sendo espancado, passou na televisão e tudo mais. A gente resgatou. Ele estava com sinomose. Um dos sinais de que nem vacina ele não tinha. Luke foi tratado e depois ganhou um novo dono. E mesmo com tanto amor pelos bichos, a Roberta reconhece que é muita responsabilidade tirar um animal de uma situação de risco. Quando você resgata um cachorro, você pega a responsabilidade para si. Independente se vão te ajudar ou não, agora a responsabilidade é sua. A lei ambiental 9.605 de 98 define que ao adquirir um bicho, o dono é obrigado a tratá-lo como um integrante da família. De acordo com a lei, não oferecer alimentação, tratamento médico e dignidade ao animal é crime. A lei de crimes ambientais traz contra maus tratos a sanção de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O que, na minha opinião, é muito pouco. Porque, na verdade, como a gente sabe, uma pena tão pequena dificilmente será cumprida. No máximo, vai haver uma substituição por uma pena restritiva de direito, fornecimento de cesta básica, algo desse tipo. Não basta comprar um animal, é preciso ter responsabilidade. Na casa da Bruna, os bichinhos são muito bem tratados. Na decoração, no sofá, em todos os cantos, os gatos estão presentes. Esse é o Juju, ele tem 11 anos. Esse aqui é o Xante, ele tem 11 anos, ele é perso. Esse é o Cheetos, é o gato malandrão. Esse aqui a gente já adotou ele adulto, vivia na rua. E esse aqui nunca teve esse Cheetos, mas ele já teve... Ele tem, na verdade, câncer do intestino. Essa aqui é a Shiva, ela tem 11 anos, é a irmã do Juju. Esse é o Pantrum, ele tem 11 anos, é a irmã do Juju, da Shiva. Decorar o nome de todos na primeira visita é impossível. E ainda não acabou, outros dois gatinhos deram uma escapadinha durante a nossa gravação. Em compensação, a cadelinha Saori roubou a cena. Eu tirei ela da rua, me apaixonei por ela à primeira vista. Ela foi ficando, ficando. Ela chegou com os dentes quebrados, com tumor venéreo. A Bruna e a mãe dela sempre foram apaixonadas por animais e adotaram uma gatinha sem saber que ela estava esperando filhotinhos. E foi aí que a população felina na casa delas se multiplicou. Agora a família estacionou, né? Porque a gente... O foco é dar qualidade de vida para os que a gente já tem. E para dar qualidade de vida aos bichinhos tem um preço e não é barato. No básico, sem contar com veterinário, só alimentação e remédio de carrapato, com certeza 400 reais. Por mês? Por mês. Ou seja, tem que estar na planilha do salário aí, só o gasto... E assim, só o gasto mínimo, isso não conta vacina. Esse valor aí é o que foi gasto só com os gatinhos. Se a gente levar em conta os cachorros, é melhor nem calcular. E para cuidar de todos os bichinhos, a família teve que abrir mão de outros gastos. Por exemplo, eu optei por não ir a cabeleireiro, por não fazer unha fora de casa, por uma série de medidas que eu podia deixar em razão desse amor pelos animais. Uma sugestão que eu sempre dou para quem está adotando agora é não gastar tanto com brinquedinho, com roupinha, porque isso, para eles, é supérfluo, não vai fazer diferença. A gente compra, às vezes, é mais para a gente mesmo. Mas o gasto importante mesmo vem depois, que é com vacina, que é com problema de saúde, que é com tratamentos, isso, assim, o que a gente puder guardar de investimento para esse posterior é o mais importante. E nós visitamos também uma clínica de reabilitação. Aqui os pacientes fazem fisioterapia. A esteira aquática é outra novidade, principalmente para o Luke. Essa é a segunda sessão dele. Aos 15 anos, rompeu um ligamento do joelho. Ele caminha durante 10 minutos na velocidade lenta e, aos poucos, acerta o passo. Por que uma pessoa que opera um joelho precisa de um cuidado especial depois de um animal, não? Então, tantos animais que a gente via na rua se arrastando e o proprietário, na época, preferia pela eutanásia. Hoje a gente tem prova de várias maneiras que não é a melhor forma de ser feita as coisas. Depois de se formar em veterinária, Natália se especializou em fisioterapia fora do Brasil. Tinha uma carência no mercado. Hoje em dia já é mais popular, cada vez mais. A veterinária está seguindo os passos da medicina no sentido que há mais especialistas de determinadas áreas. Quando a gente abriu essa clínica, quantas vezes a pessoa perguntava de que é a sua loja? Eu falava de reabilitação animal. E eu escutava risada. As pessoas não respeitavam. Até hoje já cresceu muito o mercado. Então, hoje as pessoas tratam os animais como filho. É a mesma coisa que você dizer, você prefere conviver com pessoas que têm problemas de saúde, você prefere ter família, você prefere ter um marido, ter um namorado, ou você prefere não ter ninguém porque essas pessoas dão trabalho, né? Você vai se isolar? Não, eu estou aqui para isso. Infelizmente, uma hora chega o momento da despedida. Para que a partida seja digna e ambientalmente correta, existe crematórios especializados em animais. Para os bichinhos menores, o processo demora em torno de uma hora e meia. O forno vai a 1.300 graus. Até os gases que são produzidos são queimados. No fim, só restam as cinzas que são depositadas numa urna. O Rafael conta que a família dele decidiu abrir o negócio depois de não encontrar uma forma digna de se despedir de um animal de estimação. A ideia surgiu através de uma necessidade familiar, né? A minha avó, ela tinha uma cadelinha, uma cachorrinha. Conviveu 17 anos conosco. E quando ela faleceu, a gente não tinha o que fazer com o corpinho dela. Na época, o cemitério aqui em Brasília tinha sido desativado, né? Onde se localiza hoje o hospital da criança. Então, a gente não tinha nenhuma opção, né? Foi nos cobrada uma taxa para cremação, né? O veterinário nos cobrou uma taxa para cremação. Só que, na verdade, ela foi incinerada, né? A incineração era totalmente diferente da cremação. Na incineração animal, ele é incinerado junto com o lixo hospitalar. Porque as clínicas veterinárias, odontológicas, médicas, elas são obrigadas a incinerar o próprio lixo hospitalar. Então, o animalzinho entra como lixo hospitalar, né? Essa situação nos deixou muito comovidos, muito insatisfeitos, né? Porque 17 anos a gente não pode tratar aquele bichinho que conviveu com a gente esse tempo todo de qualquer forma. Como lixo, a gente tem que dar um destino digno para ele. Nem sempre os donos conseguem acompanhar a cremação. E aí, nesse caso, tudo é filmado. E o custo? A partir de 500 reais, já com os deslocamentos do corpo do animal, cremação e a urna com as cinzas. Tem aumentado, sim. Hoje nós estamos com a média de 4 cremações por dia. Os nossos clientes, a primeira vez que eles voltam a fazer a cremação, não optam pelo sepultamento. Justamente porque na cremação você tem a opção de ficar com aquele bichinho dentro da sua casa, né? Materialmente falando, você tem a opção de ficar com ele o tempo que você achar necessário. Porque as cinzas são totalmente limpas. Então, por isso que a procura vem aumentando, né? Além de ser ambientalmente viável, né? E o amor pelos animais de estimação surpreende a todos. Foi um caso de uma cliente, né? Que ela não podia ter filhos, né? O casal não podia ter filhos. Então, o cachorrinho, ele era tratado como um filho mesmo, né? E quando ela perdeu, realmente foi um choque pra ela, né? Porque ela estava perdendo um filho. Não era um animal, ela estava perdendo um membro da família. Então, a gente se comoveu bastante com isso. O casal não podia ter filhos. A gente se comoveu muito tempo.